As explosões nos bancos de Paraibuna foram de madrugada. Isso já faz uma meia hora já. Polícia militar foi acionada por volta das duas da manhã. Moradores contam que os bandidos efetuaram disparos de armas de fogo. Ninguém ficou ferido. Até nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que é essa aqui, elas ficaram assim, completamente destruídas. Segundo o delegado, a quadrilha agiu simultaneamente nos dois prédios. E a situação é essa, de completa destruição dentro das duas agências. A quadrilha fugiu da cidade e levou uma quantia de dinheiro que ainda não foi informada pela polícia. Mas, segundo o delegado, eles não conseguiram chegar até o cofre principal. A cidade, que tem 17 mil habitantes, já foi alvo de ataques deste tipo outras vezes. Agora, foram as agências do Banco do Brasil, de novo, e da Caixa Econômica Federal. Os prédios ficaram destruídos. Quando a polícia chegou, os bandidos já tinham fugido com dinheiro de caixas eletrônicos. Moradores que presenciaram os outros ataques da quadrilha do Novo Cangaço contam que este foi o pior. Vários imóveis próximos das agências também ficaram danificados, como portas e janelas quebradas. Os criminosos do Novo Cangaço estariam em três carros. A perícia está no local e analisa também câmeras de segurança da cidade para identificar a quadrilha. Até agora, ninguém foi preso.